Não dá pra ir bright, doce ou até a próxima O caminho da água é que vai trabalhar e vai ter um cara e ja No parado. Não, não, não. Não, 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 não Não, 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 não Dá-ci, não rastreje, tá? Pai, dá-ci, pai. Não, pai, dá-ci. Pai, dá-ci, pai. No, ty si kanec, ty vole. Dacane. Tebe, synky, pala si ne tvůj, ale ty tam si tížká mošku, viič. Pai, dá-ci, pai. Dá-ci, pai. Mas Kres, emoce?